A ponteirinha rasteirinha pelo chão O meu peão, ele só roda com ponteira A ponteirinha rasteirinha pelo chão Responde o corpo mulher, dança na mão, dança na mão Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão O meu peão é feito de goiabeira Ele só roda com ponteira na palma da minha mão Roda morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no ronco desse peão Dança na mão, dança na mão, dança na mão Eu fio Dança na mão, dança na mão, dança na mão Eu fio Dança na mão, dança na mão, dança na mão Eu fio Dança na mão, dança na mão, dança na mão